Reestreando o nosso querido Alexandre Santos com o seu programa Colos, os grandes momentos Olha o Corinthians apertando, olha o Amaral arrumando a casa do Palmeiras Por ali Maurílio, atrás dele tá o Henrique Não deu, lateral para o Corinthians É, o Palmeiras tá meio perdido, é como se tivesse tomado um nocaute assim a 30 segundos de jogo É, mas acontece que para marcar Lá vem de novo a equipe do Palmeiras Tentou apertar por ali Edilson Ah, o capitão da equipe do Corinthians passaram o lateral para a equipe do Palmeiras Vamos completando agora 5 minutos e 33 nesse primeiro tempo Zero Palmeiras, zero Corinthians O céu está acompanhando na Bandeirantes Edmundo Para trás Edmundo, para trás tem negro Mas ele quer dobrar toda a defesa do Corinthians Não ouve nada, pode levantar, pode ir embora Olha o toque de lá de cá para Vink Já vai o Gaúcho tentando espetar lá na frente Para a corrida do ataque do Corinthians Subiu lá do Tonhão Ai Tonhão E que categoria do Tonhão Meteu na caixa e botou no chão Vai tocar para o lado direito Deixa ele descer, deixa o Claudio descer Tenta trabalhar por ali A equipe do Palmeiras Desvia o lateral que favorece a representação do Parque Antártica Sacou o Claudio Tentou o trabalho o Maurílio Edmundo fica pelo meio Não guarda também a posição ali na ponta direita Ele trabalha bem no meio ali para enxuriçar a vida do time do Corinthians Pode seguir por ali o Ezequiel Cometido a falta E o Dionísio Muito próximo de todas as jogadas O que já é uma vantagem para a arbitragem Henrique tem do lado de cá Se quiser abrir o jogo na direção do Marcelo O Edmundo fica como o único homem adiantado no time do Palmeiras Viola Vai tentar a mudança para o lado direito Houve falta em cima do jogador do Corinthians A arbitragem anota Falta a ser cobrada Já foi ali pelo Valber Apesar de não ter sido colocada a bola no local Valeu O último homem a tocar na bola Quem foi, Otávio? Para mim foi o cara do Palmeiras, o Otanhão É, mas o Dionísio e o Alberto Domingos Estavam muito próximos e vi o toque do jogador do Corinthians Era o Alexandre Rosa que estava na jogada e foi tiro de meta Perdão Bandeirantes, o canal do esporte Tem mais gol número 1 na final do torneio Rio-São Paulo Um gol do meio de campo vale 100 mil cruzeiros reais Gol número 1, Brama, a cerveja número 1 Vem aqui Pode ir, pode ir, pode ir Edilson Ele, não, opa, isso aí não vale Faz parte desse carrossel também, essa jogada mais ríspida Mais, essa marcação mais, mais homem a homem É, a marcação sim O Corinthians quando perde a bola volta e se defende com 9 jogadores Quase que automaticamente Numa lição muito bem decorada e muito bem executada Agora, como o aniversário é o Palmeiras A chegada é mais ríspida Tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Palmeiras, né, senhor? É Depende do banco o tamanho do cheque, né, companheiro? Quem sabe a quentura da panela é a colher, né, meu irmão? Quem está lá embaixo é que sabe que o pau come mesmo Falta cometida pelo zagueiro Henrique Em cima do centroavante Maurílio da Sociedade Esportiva Palmeiras Eu quero de público Me responsabilizar pela atitude do Zete Dizer que absolutamente Endosso Esse excepcional profissional Esse excepcional pai de família Ah, com pressa do Edmundo pra casa do Corinthians Pode um bate-rebate danado lá Agora a tirada do Marcelo Vamos ver se o Ezequiel faz alguma coisa Vim aqui Na briga com ele e Edmundo Pode meter no buraco se quiser o Palmeiras Ai, meu Deus do céu Se o Gaúcho não chega com o pico da chanca, senhor Otávio É, e o Márcio saiu da posição dele Que é de marcar do lado esquerdo Pra vir aqui atrás do Edmundo Que tem uma habilidade indiscutível, né? Segundo escanteio para a Sociedade Esportiva Palmeiras bateu do lado de cá Azeitou, meteu no segundo pau Tirada foi do Henrique Vamos ver essa puxada do contra-ataque do Corinthians São três contra um de branco Tenta cercar por ali a Dilson Ezequiel Vai correr do outro lado Meu Deus do céu Levou vantagem Tá certo o árbitro Levou vantagem Meteu de ponta de bota pra frente Alexandre Olha aqui Olha aqui o Rivaldo Olha o Rivaldo Olha o Rivaldo Roladinha Não vai Bateu ela Com calma Muito devagar, Otávio Chutou mais a grama Claro Boa noite Palácio do Planalto Somos muito Palácio do Planalto Falar em Palácio do Planalto O nosso ministro Antônio Brito Falou que todos os aposentados Devem se recadastrar O cheque Que diga-se lá Melhorou muito Depois que ele entrou Se recadastre Porque ele tá querendo Pegar os negros De calça curta Como o China Não é aposentado Não vai se recadastrar E o presidente Itamar Franco É corintiano Né senhor Declarado aliás Sozinho Ladrão tem atrás Que é o Henrique Passou pela navalha E presente Na direção Que está colocado O capitão Marcelo Tá caído Tá caído Tá caído Tá caído Jean Carlos Departamento médico Do Palmeiras Já vai se mobilizar Para atender O número 11 De Jaqueta Verde Tá parado o jogo Para o atendimento Ao jogador do Palmeiras Bandeirantes O canal do esporte Invista num futuro Mais doce Abra uma poupança Fácil Bradesco Já rodamos 11 minutos e 45 A opinião Do comentarista Do povo Juarez Soares Bem é um jogo Extremamente movimentado Muito corrido Um jogo ríspido Um jogo muito duro Os amigos da Bandeirantes Perceberam Que não houve uma dividida Em que o jogador Ficasse em pé O nego chega Divide um dos dois E um dos dois caem Quando não são os dois jogadores Quer dizer Todo mundo entrou Em ritmo de decisão Para o Corinthians Com essa nova formação Tática Essas novas contratações Milionárias A ausência do Neto Que está no Marrocos Jogando uma partida Aonde? No Marrocos Marrocos Já foi o jogo Já foi Já foi né? Já 3x3 terminou o jogo Seleção do mundo Foi lá se apresentar Para as vítimas da AIDS Então Para ajudar as vítimas da AIDS A ausência do Neto Quer dizer Essa nova formação Do Corinthians A torcida leva muita fé O Palmeiras que está oriçado Quer mostrar Não adianta vir com o Carrossel Que com o Palmeiras Não tem conversa Quer dizer Esse clássico de hoje Tem todos esses ingredientes Por isso que o jogo está Está divino Possível Como nós dizemos lá no interior É um jogo cavernoso Quer dizer O Corinthians vem com o Carrossel E o Palmeiras vem com a montanha russa Então Quem chamou? É o Jean Carlos Tomou a cotovelada na boca Por isso foi atendido Pelo departamento médico A dentadura permanece Olha o toquinho do Viola Foi de presente Aqui atrás Na direção do Alexandre Vai para a recuperação Lá atrás Márcio Tem aqui atrás o Henrique O Henrique tem do lado direito Ao Marcelo Marcelo não guarda mais A zaga Como vocês estavam acostumados Ele ora vem para cá Ora vai para lá Tonhão É O velho Tonhão E na frente dele O Viola E já está dando ordem Lá atrás do Tonhão Você viu? Vai calar Pega Não sei quem Está ali Está lá ele Zero a zero Tentou a descida O Valver A falta foi feita Foi puxado pela camisa Pelo Flávio Uma falta altamente perigosa Você vê na repetição aí E é aí que a torcida do Corinthians Fala que o neto do Marroco Foi andar de camelo Meu Deus do céu Olha a preocupação do Sérgio Ali no pé da Da Cajarana direita Jogada ensaiada Que não vale nada Vai ter que repetir a cobrança aqui O Corinthians Barreira com Até o Edmundo está na barreira Encostou ali De Macharrel O Tonhão O Henrique Fica ali Para também Ajudar um pouco O satélite Desmontou Voltou Bateu na barreira Escanteio Que favorece A representação Do Corinthians É o primeiro Para o time Do Parque de São Jorge Vem aqui Para a casa Do Palmeiras O Henrique O número 4 Já está valendo Está cercado Daquele lado O Cláudio Outro desvio Agora nos escanteios Estão empatados Em 2 a 2 Vai para o levantamento Daquele lado O Valber Olha onde é que está O Henrique Aqui Cobertura é feita Pelo Amaral Nas costas dele Está exatamente O Leto Número 7 Lá vem ela Com muito efeito Olha o efeito Na subida A tentativa de cabeça Do Ezequiel Sai de graça Para a defesa Do Palmeiras Não dá 1 metro De espaço Para jogar O time do Corinthians Pegou Opa por trás Marcada a infração Cometida pelo Rivaldo Está na hora De dar cartão amarelo Para o Rivaldo Acho que vai dar Tem que dar cartão amarelo Terceira falta O Rivaldo É um jogador Indispensável Nesse esquema Do Corinthians Como é o Valber Como é o Leto Quer dizer Esses jogadores Que vieram do Mojimirim Eles se completam Eles são jogadores Estão acostumados A jogar junto Eles são jogadores Chatos No bom sentido Eles incomodam mesmo Eles marcam Eles saem para o jogo O Beck Que consegue marcar Esse Leto Esse número 7 Do Corinthians É um artista Poderíamos chamá-lo Atendo um jogador Zigbin Certo Certo Então pegar por ali Giancarlo Esse barulho que vocês estão ouvindo É o som do nosso helicóptero Com imagens aéreas Do estádio do Pacaibu Em São Paulo Que você acompanha Pela Bandeirantes Aí em Curitiba TV Bandeirantes Canal 2 Em Porto Alegre TV Bandeirantes Canal 10 0 a 0 Henrique Se mudar para cá Vai encontrar o capitão Marcelo Se meter na frente Tem para correr o Leto Mas antes dele Chega ali o Amaral Veja como o Corinthians Não dá espaço Para o Palmeiras Poder trabalhar Fica difícil Para o Palmeiras Poder sair jogando lá atrás Aí o Corinthians Tem que marcar mesmo Porque esse ataque do Palmeiras É muito perigoso O Edmundo está de novo Triblando demais Olha ele aí Olha ele Olha ele Levou vantagem Foi seguro Pode bater Olho no lance Desviada da saca O escanteio Arbitragem Deu vantagem Segurar a cueca do Edmundo Ali Otávio O Marcelo percebeu Que quando ele ia cair Ele retirou a mão E o Edmundo aí Tentou chute E não ir para a grande área Mas foi falta do Marcelo É que ele deu vantagem Deu vantagem Deu vantagem Aí é uma opção Da arbitragem Está valendo Pode espetar no meio Quem é que pega essa raspa Aqui atrás Henrique E agora Toque de Jean Carlos Não estava impedido Porque o Bandeira Ficou com a Com a flanela Lá embaixo Otávio Moneiro É não estava impedido não E os jogadores do Corinthians Nem reclamaram Apenas o Márcio Abriu os braços aqui Naquela jogada Se o Marcelo não Segura o Edmundo Ele ia para dentro do gol Comparado o Marcelo ali Justamente no momento Que eu estava falando A bola veio no pé dele Esse ataque do Palmeiras É muito perigoso O Edilson também É um jogador Espetacular Muito rápido O Maurílio é um jogador Muito consciente Então é uma situação Perigosa Toda vez que o Palmeiras Domina o meio de campo Por isso que o Corinthians Tem que tomar Todo o cuidado possível Daí a beleza do jogo Entendeu Silvio? É verdade Como você falou Um jogo puro Um jogo puro Um jogo puro Quer dizer Aqui eles não estão Sabe o que eles querem É jogar a bola O que o Dionísio vai dar A bola do Corinthians? Lateral pro Corinthians Silvio O regulamento diz o seguinte Quem ganha aqui E empata no final de semana É o campeão do torneio Rio-São Paulo Se acontecer duas vitórias Uma de cada time Nós teremos no sábado Independente de resultado Se aqui for 5x0 Pra qualquer um E no final de semana O outro time ganhar de 1x0 Nós temos prorrogação De 30 minutos E aí penais se necessário Quer dizer Traduzindo tudo isso Em melhor de 3 pontos Exato Então tá bom Chegamos na seguinte conclusão Melhor de 3 pontos Fica a sobra Estar atrás Pra defender o Palmeiras Com o Cláudio Tem muito Excepcionalmente Ele tem um espaço grande Pra trabalhar O lateral do Palmeiras Pode espetar na frente A recuperação Corintiana com o Henrique Bem ali pelo meio Se quiser O número 11 Rivaldo Esse que encosta e joga Do lado de cá Tá o Vink Na briga com ele Está o número 8 do Amaral Lá vem o Corinthians Na roladinha pra frente Bem Roberto Carlos Atrás Opa Com o PS É João Isso Boa noite para os nossos amigos Também do Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro Boa noite Vem bandeirantes Canal 7 Ezequiel Pintou o Corinthians Chegou Pode meter Por trás Na bola Sai o Palmeiras jogando E lá vai ele Tonhão Foi embora Tonhão foi embora Largou tudo aqui Ele e o Maurílio Tentou trabalhar por ali Admiú Mais um lateral Para o Palmeiras E o Tonhão Vai voltar Para a entrada Na cozinha Do Palmeiras Lateral para a Combreça Esmeraldina Com o lateral Cláudio Vamos completando Agora 19 minutos 143 0 a 0 No Pacaembu Outra vez É do time verde A bola Outra vez O Cláudio Vai balançar O Edmundo passou Saiu do corte De câmera agora Quer ver? Não Apareceu de novo Encostou o Valber Bem por baixo Ali Consertou o Márcio Foi empurrado O jogador do Corinthians Apesar Do bandeira Estar lá Ter visto A falta Não assinalou nada Foi o Dionísio Que corria próximo E viu a falta Em cima do Admiú O Palmeiras Está esperando Terminar a participação Do Remo Do Campeonato Paraense Para confirmar Que contratou O Meio Alberto E o lateral Gil Baiano Por 1 milhão E 100 mil dólares Mais o Giancarlo Que fica emprestado Até o meio Do ano que vem No Bragantino Meu Deus Não sei a metida De banal Do Edmundo Do lado de cá Olha o Giancarlo Olho no lance É do pau O Mar A jogada pipocada Na frente de ataque Do Palmeiras Foi isso exatamente Que você pediu Aparecer com surpresa E sempre que o Corinthians Estiver desarrumado Atrás Marcar o lado Do campo Do Corinthians Uma marcação forte Do meio campo Mais do lado do campo Para neutralizar A jogada do Alak Sobe fazer E tentar ficar No mano a mano Com o zagueiro deles E do bem o time? Está dentro Do que nós montamos Sem os jogadores Nossos titulares A equipe está muito bem É, está certo O Vanderlei O Palmeiras Está bem no jogo Ele reconhece Que há novidade Realmente no esquema Do Corinthians Ele fala principalmente Marcar as laterais Do campo Onde aparecem Os alas Que agora nós estamos Com esse modernismo Também Não tem mais lateral Direito É lateral esquerdo É alas É ala agora É, é para frente Que se anda É verdade Então o próprio Vanderlei Falou Há que se marcar A saída dos alas Então o Palmeiras Veio preparado Para esse tipo de jogo E está equilibrando As ações A gente vê Que o Corinthians Tem um esquema Arrojado E o Palmeiras Está muito firme Na marcação Lá vem de novo O Corinthians Vai pintando Pelo meio O Leto Esse número 7 É um diabinho Quer ver? Tentou a metida No meio Ela tocou 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 No Alexandre É, mas o Bandeira Já levantava o instrumento Aqui Silvio, deixa eu ouvir o Nelsinho Bandeirantes O canal do esporte Chuteiras Loto Italian Sport Design Vamos ouvir o Nelsinho Agora então Vai espetar Do lado de cá Chegou Edmundo Na roubada de bola Se safa bem A defesa do Corinthians Vamos lá, Altário Está aqui o Nelsinho Ele parece ser o Palmeiras O time que mais aperfeiçoou A maneira de marcar Esse novo esquema do Corinthians Não, é que nós não estamos Sabendo aqui atrás Principalmente a fazer a marcação O problema está aqui atrás Não está sabendo sair Exatamente Falou Nelsinho De poucas palavras Mas falou O problema é lá atrás Mesmo o Chino Não está sabendo sair Não está sabendo sair Porque o ataque do Palmeiras Foi para bater o terceiro 3 a 2 Dos escanteios Para o Corinthians Vamos completando agora Está gritando com o Maurílio Desde o começo do jogo Aliás A repetição Assim Ao nosso ver Não me pareceu Nem falta Edmundo Sabe quem estava lá? Tonhão, negão Daquele lado Depois que ele fez aquele gol Na seleção do Paraguai Segura o homem Alô, alô, alô Alô, alô De conexão aqui Já está conectado Ezequiel Do lado de cá Se quiser trabalhar Tem o Marcelo Capitão do Corinthians Preferência do Márcio Foi daquele lado Com o Henrique Lateral bola Para a Sociedade Esportiva Palmeiras Alô, amapá Boa noite TV Alternativa Brevemente Macapaca TV Amazônia Canal 4 Florianópolis Santa Catarina TV Barriga Verde Canal 9 Esse Edilson Realmente é um Olha onde ele está A posição é Opa, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu Marca a posição De impedimento Auxiliar número 2 Senhor Epitácio Pinheiro Rodrigues China já estava Olhando para o relógio 21 e 15 Tá Corinthians não fez Está nervoso Alguma coisa Não O andamento do jogo Tem uma correlação Direta Com o andamento Da cronometragem Da marcação Então nós estamos notando Que já estamos com 25 minutos de jogo A correria do jogo É a mesma Do primeiro minuto O ritmo é o mesmo A marcação é a mesma E a disputa da bola Continua sendo a mesma Muito dura Também está ajudando A temperatura Né Silvio 14 14 graus Ajuda Ajuda De boa vantagem De boa vantagem De boa vantagem O Leto Vai espetar Meu Deus do céu Vai bater Ui E acertou no Curuto do Bandeira Que bela cacetada Tomou Com certeza Foi uma bela cacetada E agora caiu a bandeirinha Que fica no escanteio Três carrinhos seguidos Se o Doutor Ião pega O Leto ia parar Lá na cadeira azul Escanteio que favorece A representação Do Pintas prepara Para a cobrança A vaca Corintas apertam Tenta chegar Do lado de cá Olha o Leto De coco Olha o Olha o Leto Que infelicidade Que infelicidade Teve o Tonhão Porque ele quis rebater Essa bola E se ele rebate A bola armava Um outro contra-ataque Aí deu tudo errado Ele foi chutar Espirrou o taco Complicou a vida Do Sérgio É mas esse Esse Leto aí Ele é enjoado Viu malandro Ele meteu na caixa Ali dentro da cozinha Meteu na caixa E deu um susto No Sérgio 0 a 0 Olha por onde caiu O Viola Lá pela ponta esquerda Vai a partir O Amaral Para cima dele O Tonhão Fica na cobertura Aqui atrás Se quiser Do lado esquerdo Tem jogada Com o Giancarlo Vamos para 27 minutos 27 minutos 27 minutos E 14 segundos Do primeiro tempo 0 a 0 Edmundo Que medida de bola O Palmeiras chegou Olha no lance É Do Palmeiras E foi, 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 foi Ele Edmundo Edmundo O craque da camisa Número 7 Quando eram jogados redondos 26 minutos 26 minutos 26 minutos do primeiro tempo Ela foi lá Balançou o capim No fundo do gol do Ronaldo Otávio Muniz O que é que só você viu O esquema O esquema se mostrou O esquema se mostrou defeituoso No que se refere a marcação Do lado esquerdo do campo Que hoje é feita pelo Márcio Mas habitualmente era feita pelo Ricardo Que foi embora de volta para o América Mineiro Foi ali que o Claudio encontrou o corredor todo para descer E o cruzamento foi perfeito Não podia ser mais milimétrico do que foi Na cabeça de Edmundo Segundo gol dele no Rio São Paulo Gol 80 do campeonato 1 a 0 É, foi um grande gol do Palmeiras Que realmente equilibrou o jogo O Nelsinho sentiu isso Nós sentimos aqui de cima também Porque são jogadores rápidos Habilidosos E foi através dessa rapidez e dessa habilidade Que o Palmeiras chegou à linha de fundo A bola foi cruzada E Edmundo, mercê da sua habilidade Fez um grande gol Quando o Corinthians se atrapalhou na marcação Agora, tem muito jogo ainda O Corinthians não deve abrir mão do seu estilo de jogo Deve continuar da mesma forma Porque uma mudança abrupta agora só iria atrapalhar Porque o jogo está muito bom Está muito corrido E o espetáculo está ótimo Um grande gol do Palmeiras Grande gol do Palmeiras Ele veio pelo meio Meteu o coco nela Olha a falta que favorece a equipe do Palmeiras Meu Deus do céu Que paulada É Do Palmeiras E foi, 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 foi ele De novo Edmundo O craque da camisa número 7 Quando eram jogados 29 minutos do primeiro tempo O Palmeiras faz 2 a 0 Ela foi lá Balançou o capim no fundo do gol do Ronaldo Ele meteu o coco nela de novo E aí, Otávio Moniz O que é que só você viu? Novo erro do Corinthians Porque na cobrança do Roberto Carlos Ninguém se preocupou Primeiro que o Roberto bate forte Que podia ver o rebote E aí apareceu o Edmundo Para fazer mais um gol, o terceiro dele De cabeça Eu queria lembrar que o Corinthians Uma das defesas mais vazadas Desse torneio Apesar de ser o melhor ataque Tomou a maioria dos seus gols de cabeça E em 2 minutos Toma 2 gols de cabeça Mertos do Palmeiras Que arrebenta com o Corinthians Nos primeiros 30 minutos Parece, Estina Que a roda gigante acabou com o caroceiro É, esse gol Veio na esteira Do outro, do outro gol, né A bola não era mais do Ronaldo Depois que ele fez a defesa Aliás, uma grande defesa Mas a bola não era mais dele A bola era da defesa O Corinthians estava atordoado ainda Pelo primeiro gol do Palmeiras E o segundo gol Veio como consequência Do primeiro time Estava completamente desarrumado O que evidentemente Não tira o mérito Absolutamente do Palmeiras O Corinthians é que estava desarrumado E o Palmeiras que se aproveitou Para fazer o segundo gol Pandeirantes O canal do esporte Novo Presto Barba Plus Da Gilete Duas lâminas Mais uma fita lubrificante Para um barbear muito mais suave Próximo domingo Dentro do show do esporte Vai reaparecer para o público Gol Grande momento Com a apresentação de Alexandre Santos O seu criador No show do esporte Às 11 da manhã Pode botar para gravar E depois guardar no arquivo Edmundo Coladinha na direção do Giancarlo Ih, Henrique na subida Olha a rebarba do Edmundo Vai tentar o espeto Não, vai tentar clarear Do outro lado Quem se aproximou Foi o Claudio Quem joga ali atrás É o Amaral Bandeirantes O canal do esporte Coloque no pulso do seu pai O autêntico relógio Dumont Com selo tridimensional Relógio Dumont O primeiro a cada segundo Aliás, a respeito desse programa Que vai entrar Dessa parte do produto Do show do esporte Eu gostaria de avisar duas coisas Primeiro que a moçada Que está em casa Põe para gravar Porque depois É muito lógico A gente entende Todo mundo fica ligando Para Bandeirantes Querendo a fita E a Bandeirantes Não comercializa essas fitas Outra coisa Os jogadores Que são só gols antigos Os jogadores Que hoje já tem filho Com 10, 12, 13, 14 anos Reúne a criançada na sala E fala Você vai ver como é Que o papai jogava Você vai ver Cada jogador fininho Novinho Que você não acredita Acho que nem eles Hoje olhando Isso aqui acontecia No tempo do Zagalo Quando ele jogava Ave Maria Deixa eu falar sério Eu quero dizer o seguinte Então Pega a moçada Põe na sala Entendeu? E fala Vem ver como é Que o papai fazia gol E tal É um programa realmente Muito interessante E o Corinthians Vai mudar É, daqui a pouco Vai entrar o Marcelinho E vamos ver o que vai acontecer Com o Márcio Que saiu de maca Do outro lado Ô Wanderlei Não há vacina melhor Para qualquer tipo de esquema Do que dois gols Um atrás do outro É, mas a garota está jogando bem Nós estamos marcando bem Neutralizando a jogada mais ofensiva Do Corinthians Que são os três jogadores da frente Que se movimentam bastante E marcando o lado do campo Deixando o zagueiro dele Sem função Está deixando realmente O zagueiro sem função Boa noite Os amigos de Goiânia A TV Brasil Central Canal 13 A TV Barriga Verde Oeste Canal 6 De Joaçaba Cobre todo o território De Santa Catarina O Marcelinho vai entrar Com a 14 Para fazer a mesma função Que fazia o Márcio Marcelo Ah, vou procurar Fechar um mês junto Com o Ezequiel Porque está sobrando Muitas bolas A segunda bola Procurar ter tranquilidade Para a gente voltar No segundo tempo Mais consciente Do que está sendo esse primeiro É, está precisando mesmo De consciência Nesse segundo tempo Porque o primeiro, meu amigo Já estamos aqui Com 37 É 2 para o Palmeiras A 0 para o Corinthians Trabalho aqui atrás Do Jean Carlos Encosta o Roberto Carlos O Valberta Com a camisa Totalmente Fora do calção Sem que o árbitro Chame a sua atenção Para que Que ela seja recolocada Como manda as normas Da International Board Direita com o Cláudio É o jogo 2 a 0 2 a 0 Para o Palmeiras 2 gols Dia de Mundo E lá vem o Verdão De novo Vai espetar para o meio Quando já parava O Dionísio Marcava um toque Do ataque Do Palmeiras E aí está o número 14 Marcelinho No time do Corinthians Saindo o Otário Saindo o Márcio Que está machucado O Nels Com os 2 a 0 Complicou bastante Não Agora temos que correr atrás E essa entrada do Marcelinho Só porque o Márcio machucou Você já estava pensando Não, já estava pensando Porque estava mal O Márcio estava sentindo muito A partida Ah, sentiu É uma pena E ainda está sendo atendido Atrás do gol Do Corinthians O número 5 Márcio Aliás a respeito do Márcio Eu gostaria de dizer uma coisa Ele encarna muito bem O espírito do Corinthians Sempre foi um jogador guerreiro Um jogador muito valente Que quando a técnica não dá Ele coloca o esforço pessoal O seu amor A camisa do Corinthians Acima de tudo Foi um jogador Que como tantos outros jogadores Na história do futebol brasileiro Passou o último ano Muito difícil Passou Passou Mas eu pensei que fosse perigosa a moral É verdade O João Lance realmente requeria A sua presença Silvio Muito obrigado Só para encerrar Eu queria dizer Que o Márcio passou um último ano Muito difícil Se recuperou da contusão Andou por alguns clubes Como o Internacional e Juventus Foi readmitido Esta é que é a palavra No elenco de profissionais do Corinthians E começa a vida nova Mostrando que todos nós Somos passíveis de erros Agora deve-se aproveitar A segunda chance Que é o caso do Márcio Que sempre foi um profissional Muito brioso E tirar as lições Que a vida nos dá Certo? Corinthians insiste Não desiste E a presença do Sérgio Mais uma vez Vamos completando agora 35 minutos 2 para o Palmeiras Vai cair do leto aí É e o Márcio está sendo retirado De maca lá do outro lado Pois é A gente sabe que pela raça do Márcio Ele não é de Não é de fazer frescura não Aliás, ninguém gosta de sair de maca Parece que dá azar Quando sai de maca Tomara que não seja Nada com o joelho Que ele operou E vinha se recuperando Não é, senhor? É verdade Posição de impedimento Do jogador leto Que retornava da grande área E está aí a saída Do nosso queridíssimo Márcio Edmundo fez a falta Ele fez a falta Fez a falta Tirou da jogada Completamente ali o Henrique Esse aqui é o Tem todo lado de cá A tentativa do Corinthians Com o Rivaldo Vou melhor com Olha, bateu no pau da bandeira agora Com o Valver Vai sacar Roberto Carlos Todo mundo marcado pelo time do Corinthians Bandeirantes O canal do esporte Moura Calçados e Sapato Scamp Acompanhando o jovem Que valoriza a qualidade A partir de 1.390 Outra vez com a mão Dessa vez para Luiz Carlos Vink Roberto Carlos fez uma jogada histórica agora Ele cobrou com o imenso manual Jogou a bola fora do campo Para ele mesmo A gente até entende É que a bola Escapou A molhada Escapou da mão dele É por isso que Geralmente A noite Quando está chovendo O jogador passa A mão no calção Antes do lateral Que é exatamente Para evitar isso Que aconteceu com o Roberto Carlos Enxergando o Márcio Aqui com o doutor Léo Vilarinho Vai lá Suspeita de uma toção no joelho Mas não deu para fazer O exame apurado Ali onde o doutor Léo estava É no operado Ou é no outro É Doutor, esse é o joelho Que o Márcio operou? Não É o outro É o outro Você está com suspeita do que, Léo? Não, em princípio nada Nós vamos examinar agora Torceu o joelho, é isso? Não Deixa eu perguntar aqui O Márcio foi uma pancada? Foi uma pancada Vamos ver o que vai dar O exame do Márcio Tomara que não dê nada, né? É o outro joelho O que ele tinha operado Era o direito E esse é o esquerdo Isso aqui é tradutor, Léo Você viu a tradução dele? Está doendo, Márcio? Foi torção Foi torção Que isso É o seu tatar, rapaz É porque torção dói direto, né? A pancada dói na hora Depois vai diminuindo Exatamente Agora você melhorou aquele resfriado? Graças a Deus, senhor Ah, muito bem Isso foi com a ajuda das suas preces Eu estava preocupado com o seu resfriado Porque nariz do Glauceu Haja lenço, hein, malandro? Sem dúvida, sem dúvida É o prejuízo que eu vou contar A lavadeira cada vez que o Otávio está resfriado Ela fica apavorada Meu Deus do céu Lá vem 600 lenços por dia Mas tudo bem Ele já está cheirando a primavera de 94 É, com o nariz que ele tem já chegou lá em Washington Cheirando a primavera da Copa do Mundo Lateral para a coberta do Corinthians Prepara-se do lado de cá Vim aqui Roberto Só tem um do Palmeiras aí na frente Mas mesmo assim Roberto Cali não está acertando uma lateral, hein? Vai mexer com a mão mais uma vez Luiz Carlos Vim aqui Dois para o Palmeiras Zero para o Corinthians A subida foi do Alexandre Raus A falta foi cometida em cima do Leto Eu não sei porque ele não deixou o rapaz bater a falta Para pegar desprevenida a defesa do Palmeiras, viu? Não tem explicação isso aí, não Vim aqui Agora já se posicionou todo mundo, né? Fica só o Amaral aqui O Viola está lá dentro O Valber também E lá vai ela, olha lá Segundo pau Beleza de defesa, hein? Que beleza de defesa Ela foi uma defesa em slow motion Para os que não entendem Olha, ele veio caindo, caindo, caindo E caiu, Otávio Moreira É, caiu O Sérgio podia ter a ajuda de um grande profissional Que foi para o Palmeiras e foi apresentado ontem Pena que ele não vai exercer a função que ele exercia no São Paulo É o Valdir Joaquim de Moraes Que a partir de agora é o gerente do departamento de futebol do Palmeiras Maurílio Clareou daquele lado Edmundo com ela Para trás se quiser Abertura para Roberto Carlos Vamos ver o que ele vai fazer Está todo mundo na frente e marcado O negócio é aqui atrás, então Corinthians não desiste e perde por 2 a 0 Tenta sair por aí Rivaldo Um cartão amarelo até agora Dois, senhor Não, para o Rivaldo um e para o Ezequiel outro Isso O Bandeira disse que não saiu e não saiu mesmo Está no jogo a bola, negão Pode buscar Vai lá, Henrique Vem aqui Encostou no cangote dele Jean-Carlo Está trabalhando por ali Marcelinho Vai para receber lá na frente o número 6 Toca, meu filho Toca, 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 toca Toca ela, Viola Toca, Viola Demorou Prendeu demais o centroavante do Corinthians Está dando vantagem Pode seguir o bonde Segue o bonde Para quem não sabe o que é bonde Era um meio de transporte no meu tempo de criança Bandeirantes, o canal do esporte Super grande prêmio A super raspadinha da loteria mineira São 6 ômega, 50 fiat e bilhões em dinheiro para você É só raspar Está do lado de cá Não tem ninguém, tem que prender ela Bola do Palmeiras, bola do Palmeiras O Amaral está caído lá do outro lado Vai ser atendido pelo departamento médico Inteligentemente ele deixou o campo de jogo Para ser atendido fora e não tem que interromper Foi na jogada com o Viola Olha, olha com que saúde chega o Marcelo Chegou por cima e por baixo, Marcelinho Joga com 10 o Palmeiras Eu estou a meter para o Viola no meio Isso que se chama queimar rosca Ave Maria Cerca Cláudio Ainda veio, ainda veio, ainda veio Eu me arriscaria a dizer Que apesar desses 2 a 0 E que o Palmeiras merece Primeiro que se acrescente isso O Palmeiras merece esses 2 a 0 O jogo não está absolutamente definido O carrossel corintiano É um esquema triunfador É um esquema moderno É um ótimo esquema É um esquema arrojado É uma tentativa de se jogar o futebol Mais para frente, moderno E é isso que tem que ser feito E o Palmeiras e o Clorica sabem Só que precisa buscar o primeiro gol Para botar fogo de novo no jogo Alexandre Rosa é o terceiro escorregão dele no jogo Maurílio Encostou Jean A roubada foi do Vink É o lado direito Levou vantagem Vai embora, negão Vai embora Vivaldo tentou cair pelo lado direito Complicou tudo na direção do Leto Esse aí é fera Ele é fera Vivaldo O Leto já encostou para receber Só no quarta luz Os negros se entendem desde Mugimirim É brincadeira ou não? Bandeirantes O canal do esporte Palmeiras está na frente 2 a 0 44 minutos Deste primeiro tempo aqui no Pacaembu Temperatura agora subiu 1 grau Está com 15 letos Chega o Corinthians Aperta desmancha Roberto A bandeirinha Esse aí é o Piffer Seu Piffer O senhor deu uma pifada agora Seu Piffer Errou duas vezes Agora e na anterior Pifou né Mas esse bandeirinha tem a explicação Foi aquela bolada que ele tomou na cabeça É ficou meio tonto Ficou meio zabaná Ficou zaburude Ficou zaburude Bela bolada O nego ficar em pé Já fez muito É Piffer Piffer Que bela castanhada na orelha Está ouvindo os passarinhos cantar até agora Coitado Ainda o Corinthians tentando Parando Marcando uma infração cometida Contra a representação do Palmeiras Do senhor Dionísio Roberto Domingues Alô Boa Vista Boa Noite TV Caburaí Canal 8 Alô Vitória No Espírito Santo TV Capixaba Canal 10 Aí a falta para a cobrança do Vick Vai de pé direito hein Lá vai ela Sem nenhum problema para a defesa esmeraldina E agora Edmundo Ihhh E o Dionísio Roberto Domingues Demonstrou que é um árbitro inteligente Ele não tem nada que fazer No vestiário no intervalo Então ele entra no começo do jogo Está num bom preparo Está com uma boa Bom preparo físico Não volta no intervalo E vem tomar vaia quatro vezes Toma só duas Na entrada e na saída Exato Tem árbitro que Termina o primeiro tempo Vai Vai Volta Fio 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 Ficou no campo Respirou Só que se gerou aqui fora Que é muito melhor aqui lá dentro É e outra coisa que eu queria dizer também Que além de alguns jogadores ausentes Do lado do Palmeiras E do próprio Corinthians Em se considerando A disputa do Campeonato Paulista Exato Sessenta dias atrás É data da primeira partida Daquela decisão Não está em campo também Uma figura muito discutida Naquela oportunidade Que é o senhor José Aparecido de Oliveira É verdade Se ele estivesse apitando esse jogo Ele mandava os quatro ou cinco embora É já tinha complicado É com isso que eu me debato O juiz controlou o jogo Que começou ríspido Como sempre acontece com Corinthians E Palmeiras E Palmeiras Auditório Além E Dário Não tem Não tem Naquela súmula Que eu peguei no dia 51 Faltava 13 anos Para eu nascer Está valendo Palmeiras Palmeiras começou E no Palmeiras O Roberto Carlos E o Jean Carlos Muito bem Marcelinho Marcelinho Isso não é coisa Que se faça Menininho Olha aqui Mandou lá Na Praça da República Eu queria Se você me permise O Juarez Soares Mandar um abraço Para o meu filho André Que amanhã Faz mais um aniversário Ele falou Não fala nada Pai Que tendo na escola Os caras quebram ovo Na minha cabeça Amanhã é dia De ele voltar com a cabeça Chega de ovo Vai completar 16 anos E um abraço E um beijo grande Aqui do velho Meu amigo E juiz hein A situação não está Muito boa Para o seu lado Esse toma jeito A sua batata Está assando Meu filho Já está com dois amarelos Viu Dois amarelos Tenta chegar O Corinthians O presente Foi para o Roberto Carlos Tentou aqui na frente O Maurílio Subida do capitão Corinthians No Marcelo Ezequiel Prende demais Encontra aqui atrás Mais Marcelinho Esta virada Vai na direção De Rivaldo Quem acompanha A descida Pelo seu costado É a de Nilson Costado é muito bom Hoje eu estou relembrando Opa Subiu O que é isso? O que é isso? Foi feia A falta do Flávio Olha o Edmundo Estava na jogada Com o Marcelinho E eu estou aqui Silvio A menos de 20 metros Se eu te dizer Se eu te dizer que ele foi Chutar a bola Vai parecer até que eu estou Querendo defender o jogador Do Palmeiras Mas ele quis chutar A bola Mas acabou dando Uma pica na canela Do Marcelinho Espera um pouquinho O Serginho Repete para mim De novo o lance Foi exatamente isso Que o Otávio falou Vamos ver Olha Eu acho que ele não Quis chutar a bola não Eu acho que ele não É vermelho Ele não quis chutar a bola não Vamos repetir de novo o lance Para que não haja a menor dúvida Vamos repetir de novo o lance Olha aí Ele chutou propositadamente o Edmundo O Edmundo chutou propositadamente Está expulso É você Otávio Está expulso o Edmundo Olha aí Eu vou continuar com a minha opinião Na hora Naquele momento Ele acabou se desculpando De qualquer maneira O Marcelinho também revidou Empurrando o Edmundo Nada se justifica O jogador está expulso De qualquer maneira Vai sair de campo Ele está Ele vai inclusive Por dentro do campo E esboçou até uma arrancada Para de volta ao meio do campo Vai lá caminhando tranquilamente O Edmundo Que está expulso de campo O Palmeiras agora Vai jogar com 10 O jogador do Palmeiras Se arrependeu A gente viu que ele se arrependeu Depois do ato impensado Mas ele chutou Mas que chutou E o juiz estava perto E depois ele se arrependeu Inclusive depois Pôs a mão na cabeça Como quem disse Que besteira que eu fui fazer Olha lá Mas ele chutou por querer A malandrade Esse é o velho malandro Esse é o malandro mexerica Entendeu? Isso é mexericade Se ele fosse de um passado Sem outras A folha corrida Tivesse Vai Edmundo Eu não vi o que tinha sido falta A bola sobrou Chutei Mas tudo bem Tudo bem não Vai ver a coxa do negro Como é que está Tudo bem não Olha lá A imagem Como diria o Geraldo José de Almeida O meu monitor Não falha Isso aí era aquela história Do escorpião Que queria atravessar o riacho E não conseguia Aí o cara muito inocente Falou Escorpião Vem aqui que eu te levo Botou o escorpião na mão Atravessou do outro lado Quando estava quase chegando do outro lado O escorpião Deu de uma ferrada O negro começou a estribuchar Ele falou Mas por que você fez isso? Ele falou É o costume Não tem jeito Está no sangue É o caso do Edmundo Está no sangue Realmente 2 a 0 Para o Palmeiras Joga com 10 Agora o capitão do Palmeiras É o Edilson Deve evidentemente Isso aí alterar E em bastante Os planos Do nosso Vanderlei Luxemburgo É O que acontece É que o Vanderlei Luxemburgo Perde um jogador precioso Um jogador extremamente técnico Ótimo jogador Tanto que fez 2 gols na partida Grande driblador Habilidoso ao extremo Só que tem um gênio Que vira e mexe Atrapalha a sua carreira Como atrapalhou agora Quer dizer Um grande jogador Que as vezes não consegue Dominar o seu gênio E no começo Prometeu que não ia acontecer Nada disso Você se lembra bem Na entrevista É Ele tem o sangue Muito quente E acabou se prejudicando E prejudicando mais uma vez O Palmeiras Vamos ver os planos Do Vanderlei Vanderlei agora sem o Edmundo É o Maurílio na frente E saindo com o Edilson já Agora não vê a jogada Não sei se o Edmundo mereceu Ou não mereceu ser expulso Pode falar pra ele Que mereceu O Silvio está tirando o recado Que ele mereceu Ele acabou chutando o Marcelinho Ele disse que não ouviu O apito do Águia Ele quis chutar a bola Mas depende da intenção O Silvio está com a câmera Eu achei Apesar do vídeo Até porque ele não teve intenção O Silvio e o Juarez Acharam que sim Depende da intenção De chutar Ele não conseguiu ver daqui Não dá pra ver Embaixo não dá pra ver O sangue quente dele Condena né Vanderlei Esse é o problema né Não mas aí você não pode Estar prevenido contra isso Tem que ver a intenção Do atleta Se realmente foi essa Se foi foi merecido Se não foi foi injusto É realmente Ele apenas puxou O revólver assaltou Mas não apertou o gatilho A intenção do assalto Era a mesma É mas o técnico do Palmeiras Está sendo muito consciencioso E muito equilibrado Ele disse certo O Vanderlei Se ele teve a intenção De dar o pontapé Como ficou claro aí no tempo Ele foi expulso Tudo bem Se não teve O juiz errou O técnico está bem Bem tranquilo O Vanderlei É mesmo porque já tiveram Os dois já tiveram Que procozinho aí Então é bom Não acirrar mais Os ânimos Entre o Edmundo E o Luxemburgo Já estamos completando Exatamente seis minutos Deste segundo tempo Dois a zero Vai ganhar no Palmeiras Dois gols O Edmundo Foi expulso Em ferro de bola Do Henrique Minha nossa senhora Que coisinha feia Seu Alexandre Os que os negros Estão queimando a rosca Lá embaixo Hoje é brincadeira Estão pegando Mas no calo No joanete Bem de qualquer jeito A virada do Ezequiel Que tem um cartão amarelo Olha o presente Ele no meio Para o Rivaldo Sobrou pro capitão Do Palmeiras Edilson Fez o breque Ezequiel O Henrique Tá solto aqui no meio Ele prefere o lado direito Do ataque do Corinthians Vamos saudando Os nossos amigos De Teresina TV Pioneira Canal 5 Boa noite Permanece a temperatura De 15 graus Falta Bandeirantes O canal do esporte Moura Calçados E sapato Scampi Acompanhando o jovem Que valoriza a qualidade A partir de 1.390 Silvio Diga Com certeza Onde está dando eco A sua transmissão É em Teresópolis Ah é verdade É A concentração E os jornalistas Que cobrem a seleção Inclusive nosso Eli Coimbra Que está lá Com certeza Estão assistindo Eli Coimbra O nosso Eli Coimbra Este veterano Da crônica esportiva De tanta jornada Alô Seu Coimbra Boa noite Se quiser ligar Para a gente Para entrar na transmissão Está mais onde né China Diz pelo menos Que você está ouvindo Tentou rachar por baixo Ali e cortar Marcelo Boa noite também Os nossos amigos da seleção brasileira Comissão técnica toda Espero que estejam servindo Um chá mate Hoje à noite Aí em Teresópolis Chá mate Porque se servir O chá de coca Da bode Da bode não Da gancho Saiu E tem três lá Que estão torcendo Mais do que nunca né O Antônio, o Carlos O Evair e o Zinho né É os três jogadores Que pertencem A sociedade esportiva Palmeiras Ladricada a jogo A descida é do Ademilson Um abraço Para o nosso querido Miller Também grande jogador Grande amigo Olha que boa bola Pode espetar Marcelinho Lá vai ela Boa noite Para os nossos amigos Da TV Potengi Canal 3 Natal No Rio Grande do Norte Filim de Cissa Tá lá né Filim de Cissa Tá lá em Natal Fá lá em Natal O Viola agora E o Valber Explicaram para o Marcelinho Fala Marcelinho No nosso esquema O nego não chuta Bola de fora da área Desse jeito não E mostraram Luiz Carlos Vink Que tava completamente Aberto pela direita Esperando o passe Esse jogo Corinthians e Palmeiras É um jogo tão nervoso Que o Corinthians agora Tá com 11 jogadores Palmeiras com 10 É a hora do time Botar a bola no chão E voltar A tentar jogar o esquema Que fez com que o time Chegasse invicto A decisão desse título Olha que boa bola Olha a detira do Leto A presença ali atrás Do Sérgio Eu queria convidar você Meu caro Juarez Soares Para assistir A estreia de Dona Márcia Amanhã No inverno e verão Estará fazendo uma temporada De três semanas Quinta, sexta e sábado Depois quinta, sexta e sábado E depois quinta, sexta e sábado Dona Helena gosta muito Amanhã por gentileza Ajudai aos pobres crianças De Silvio Luiz Certo Você também, Garrafão Vai lá Vem, Sérgio lá Fazeremos com muito prazer Obrigado, uma conta Você vai pagar, viu E cuidado Abre o olho com aqueles caras lá, viu Com muito prazer Porque a Dona Márcia Além de cantar muito bem Tem música de muito bom gosto Muito obrigado 2 a 0 Vai ganhando o Palmeiras Foi nada, Maurílio Pode seguir, Henrique Lado direito Ezequiel clareou Na direção do mais Vai Marcelinho Olha o Ezequiel O Vink também está aberto Tenta fechar Daquele lado Jean Aproxima-se também Edilson Leto Esse é fera Olha que bola Olha que bola que ele enfiou Aqui na cabeça do Vion Na subida Do Tonhão Olha lá Olha aí Falta Tem que dar cartão Tem que dar cartão Pro Cidadão Ezequiel já tem, né Tem que expulsar, né Ezequiel Ezequiel Hein, Dionísio Hein, Dionísio Hein, Dionísio Isso que se chama Falta de coragem Acabamos de elogiar você aqui E você me manda No ventilador Desse tamanho Cidadão Só porque ele tinha Um cartão amarelo, hein Veja você Mas olha só, Gina Que coisa incrível, hein Aí levou o cartão O jogador do Palmeiras É Se desculpou Porque reclamou É Ele reclamou e tomou o cartão Tomou o cartão Reclamou o certo, não é verdade? Boa noite para os nossos amigos Da TV Rio Negro Canal 13 Manaus Palmeiras na frente 2 a 0 Edilson Do lado de cara Dá o jogo O presente foi pro Marcelo Armação feita pelo Valber Tenta vir que saiu pro jogo Saiu, saiu, saiu Que eu vi No próximo domingo Às 11 horas da manhã Dentro do show do esporte Você vai acompanhar A reapresentação De Gol O grande momento Um programa criado Produzido Apresentado Dirigido Copiado Recopiado Enxerocado Por Alexandre Santos Bem Cláudio Toca Maurílio Outra vez Do lado de cá Do lado de cá Isso Cláudio Clário Caído bem Pelo lado de cá Amaral Tentou nas costas Do Henrique Tá Cobertura Opa Foi na bola É do Corinto Vamos ver se o Bandeira Acerta agora Agora acertou Já melhorou Daquela Estilingada No O escutador De bolero O Silvio O campeão Desse torneio Vai participar Da Copa João Avelange Também reúne O campeão paulista O campeão carioca E vai acontecer Na próxima semana Vale relembrar Os amigos da Bandeirantes Que é Esta decisão A primeira é hoje A segunda é sábado Às quatro da tarde Com transmissão da Bandeirantes E É melhor De três pontos Não importa O placar Não importa O placar Quem fizer Três pontos É o campeão Chegou o Maurílio Atrás dele Tá o Marcelo Clareou Bem Ezequiel De presente De presente Hum Saiu Apenas pra esclarecer Então o pessoal Diz assim Bom Palmeiras Ganha uma partida O Corinthians Ganha outra Aí vai pra prorrogação Se tiver Empatar na prorrogação Vamos pros pênaltis Isso é o que diz o regulamento Claro Palmeiras por exemplo Se o Palmeiras ganhar hoje Ganha dois pontos Se ele empatar Sábado Ele é o campeão Se o Palmeiras ganhar hoje O Corinthians Ganha sábado Cada um faz dois pontos Aí vamos Por uma prorrogação De trinta minutos Dividida em dois tempos De quinze É o Maurílio Brigando sozinho Porque ninguém gostou Pra ajudar Ezequiel O Henrique tá atrás Bonita clareada Na direção do Vink Lá vai o Edilson Incansável O número dez Do Palmeiras hoje Tá um verdadeiro Cerelepe Bandeirantes O canal do esporte Depois que o juiz Levantar o braço Levante o dedo E comemore Com uma brama chope A cerveja número um Já vamos rodando Quatorze minutos e vinte e cinco Do segundo tempo Dois dias de mundo Que foi expulso No primeiro tempo E é só Amaral Bonita metida Pro Cláudio Tentou atrapalhar Por ali Rivaldo Vantagem Tá levando vantagem O Valber Subiu a planela Embaixo da saia Estabaleto Marcação correta De Epitácio Pinheiro Rodrigues Valber também errou o passe Ele quis meter uma rosca Com a parte de fora do pé Mas saiu torta A rosca dele Olha ele aí O Bobô Quem? O Bobô vai entrar no 40 Bobô Bobô Como diria Toquinho Ah era Bobô Quem é que sai? Vamos ver quem é que o Sai o Viola Sai o Viola Que função é Bobô Pra fazer? Vou jogar mais à frente Precisa jogar mais à frente O Bobô Foi uma resposta crítica Pra jogar mais à frente Três Do Corinthians Um do Palmeiras Ele é Maurílio Corta Henrique Recupera-se por ali O Corinthians Com o Marcelo Sai com o Ezequiel E o aquecimento Do número 16 Bobô Tá solto no meio O Rivaldo O Corinthians Tá começando A se complicar Não tá não China O Palmeiras Fechou bem Aquele carrossel Corinthiano Fechou muito bem Ainda perdeu O Edmundo Aí é que se fechou Mais ainda Se viu na necessidade De se trancar lá atrás E realmente Tá complicando A vida do Corinthians Viola hoje É um grande artilheiro Um jogador Não precisa a gente Tá comentando aqui Mas hoje Não jogou realmente Uma boa partida E foi bem substituído Também o Palmeiras Faz aquecimento Aqui do lado direito Tá descido Do capitão Corinthiano Marcelo Aquele é o Juari Que faz aquecimento É o Juari Número 15 Fazendo aquecimento E aliás Tirando o agasalho Já fez o aquecimento O Rivaldo Do lado de cá Dá jogo Se quiser O Admilson Tá muito fechado O Palmeiras Desistiu 2 a 0 Lá vem Lá vem Lá vem O Corinthians Ah que pena Ele tentou ajeitar Tentou de novo Para a chegada do Valber Lateral que favorece A representação Do Parque São Jorge Onde você está Você está na Bandeirantes Não esqueça Em Recife TV Tribuna Canal 4 Em Belém do Pará TV RBA Canal 13 Escanteio para a representação Do Parque São Jorge Chacataprum De Canela É meio difícil Ó De Canela Mesmo assim Ele conseguiu fazer o passo Hein Otávio Conseguiu Mas o Dionísio Observou uma falta Levantou demais o pé O rival O que você pretende Com o Bobô Nelson É um jogador Que tem que se mexer mais Na frente Tem que dar mais opção Na frente O Vila estava dando muito pouco É assim que você pretende Explorar essa vantagem Ter mais um em campo Exatamente Olha eu queria sossegar A torcida do Corinthians O problema do joelho do Márcio Foi apenas uma pancada Muito forte O doutor Léo Disse que amanhã Ele vai passar por uma radiografia Para ver se afetou Alguma coisa no joelho Responde Henrique Desce por ali Rivaldo A falta está marcada Contra a equipe do Corinthians Já vamos rodando Dezessete minutos Dezessete Um sete Dois a zero Para o Palmeiras Luxemburgo mandou O time não sair demais É para tocar a bola E esperar passar o tempo O toque de Cláudio Encontrou ali atrás O Amaral Tentativa com Edilson Desmancha Henrique Chega Cláudio Hum Ih Não tinha ninguém Chegando no buraco Quem se apresentava Um pouco atrasado Era o capitão Edilson No Palmeiras Sacou Cláudio Corte foi do Ezequiel Outra vez A bola é do time Do Parque Antártica Tem alguém Que desmarcar Alguém se apresenta Para receber né Bandeirantes O canal do esporte Invista num futuro Mais doce Abra uma poupança Fácil Bradesco Joga lá atrás Ronaldo Você reparou que nós Falamos muito poucas vezes O nome do Ronaldo Nesse jogo China É as duas que foram Entraram Quer dizer É isso as vezes O goleiro é assim Não é que ele falhou não É que o Palmeiras Criou a situação E meteu pra dentro Meu filho Tem impressão que o Elia Júnior Quer falar comigo Eu vi um microfone Meio aberto lá no Morumbi Vamos ver se é mesmo É sim Silvio A hora que você sentir aí Tem uma coisa Uma informação A respeito do regulamento Então fala a coisa aí É que é o seguinte O João Atala Da Federação Paulista E o João Zanfolinho Nosso comentarista Daquele Bandeirantes Eles entraram em contato Conosco aqui E a informação nova Do campeonato Da Taça Rio-São Paulo É a seguinte Se o Palmeiras vencer hoje O Corinthians vencer No próximo sábado Ambos ficariam com 2 pontos Certo Aí teríamos prorrogação De 30 minutos Certo No caso de empate Na prorrogação O Corinthians seria declarado Campeão Porque houve um aditamento Ao regulamento Portanto Não teríamos penalidade máxima O Corinthians que fez Melhor campanha Seria declarado Campeão da Taça Rio-São Paulo Essa é a nova regra Do campeonato Muito obrigado Aí portanto Portanto Tudo aquilo que nós falamos Vocês apagam E no lugar daquilo Que nós falamos Vocês escrevem Aquilo que o Elias Junior Acabou de falar Não, não é tudo que apaga Não Só apaga o negócio Dos pênaltis A parte do pênalti É a parte do pênalti É o que mudou Então foi o artigo 4 Do regulamento Que eu tenho aqui As minhas mãos Parágrafo 2 Que dava a informação Sobre a cobrança De 5 tiros livres Depois de uma Prorrogação empatada Vamos repetir Vamos repetir Se o Palmeiras ganha Hoje faz 2 O Corinthians ganha Sábado faz 2 Estamos com 20 minutos Agora Aí se O Corinthians ganha Vamos ter prorrogação De 15 minutos De 30 Dividindo dois tempos De 15 Deixa cobrar esse escanteio Depois eu completo O Sérgio Se A prorrogação Termina empatada Portanto Os dois Com igualdade numérica De pontos ganhos O Corinthians Será declarado campeão Porque fez a melhor campanha Informação De João Atala E João Zanforlini Isso deve ter sido mudado Se não hoje Ontem né Que ninguém tem Esse conhecimento aqui Muito menos Corinthians e Palmeiras É por isso que nós temos O João Zanforlini E o João Atala Meu amigo É a única emissora Que tem dois João Um João Atala E o João Zanforlini Esse aqui é o jogo O Palmeiras Continua ganhando 2 a 0 aqui Parece que Se entregou realmente Ao Sistema Totalmente defensivo Tá precisando O Corinthians Fazer um Pra alegrar um pouco A moçada E pra ver se o Palmeiras Se coça Maurílio joga Bobô já entrou cansado Já Tá cansado Também tomou Do meio da zaga Do meio da zaga E Ronaldo Evitou ainda Do lado de cá Henrique Vai jogando O Corinthians Aí vem Admilson O que acontece É o seguinte A entrada do Viola No esquema Embora seja um grande jogador O jogador Que joga o centroavante Num esquema desse Tem que se mexer muito Como faz o Leto Tem que sair Pra as beiradas Abrir espaço Pra nego vir de trás O Viola jogou Muito paradão Lá na frente Complicou um pouco E o Bobô também Tem que se explicar Sair um pouco do lado Se mexer Não dá moleza Pra marcação do Palmeiras Que tá sendo muito bem feita Ora Se a marcação Já tá sendo bem feita Os negros ainda não se mexem É o Bobô O Bobô Você conhece o Bobô Foi ver o que a baiana tem Tá tudo certo Aliás tem Tem cada baiana Meu amigo Não O Bobô é um jogador Muito técnico É Um jogador capaz de preparar Por exemplo Pra quem tá chegando É um preparador É Ele mete a bola no chão E tal Ele não é um jogador afobado Um jogador de trombada Né Precisa ter um pouco De paciência com ele É verdade TV Meridional Canal 13 Porto Velho TV Jangadeiro Canal 12 Fortaleza TV Integração Canal 12 Cruzeiro do Sul TV Guanandi Canal 13 Campo Grande Mato Grosso do Sul 2 a 0 Vai o Verdão na frente A jogada do Capitão Marcelo Olha aí Onde é que tá o Ezequiel É realmente Aluga-se meio campo Viu Subiu a flanela Acaba marcando Uma posição de impedimento Do ataque do Corinthians O Epitácio Bandeirantes O canal do esporte Chuteiras Lotto Italian Sport Design 22 horas e 15 minutos Em São Paulo Temperatura 15 graus O braço do Sérgio O público eu já sei Viu Consegui pegar aqui O alto-falante Dando a informação Pelo menos o de hoje Porque de 1951 Você não sabia Não sabia 18.719 O público de hoje A renda 6 milhões E alguma coisa Vamos esperar o placar Colocar lá Porque o alto-falante Tava muito ruim Nossa senhora É mesmo É Tamo quase chegando Aperta mais um pouco Que a gente passa Meu Deus Cuidado Silvio Renda 6.769.050 Cruzeiros reais Reais Isso Já fez algum cheque Não? Já De reais já Reais não Opa Vai Vai Vão brigar de novo Vão brigar de novo Olha aí Logo depois Você acompanha A sessão especial Com o filme A Procura de Alguém Aqui na Bandeirantes Você vai acompanhar Em Vitória No Espírito Santo Através da TV Capixaba TV Cidade Canal 6 Em São Luís do Maranhão E a TV Clube Canal 9 Na cidade de Ribeirão Preto Palmeiras Palmeiras Pela expulsão Do Edimundo O time voltou demais Chamou o Corinthians Para o ataque Isso é perigoso Se o Corinthians Faz o primeiro gol O jogo vira no avesso Isso é perigoso Eu tenho impressão Que o Eli Coimba Não está no hotel Interessou Ele já tinha ligado Para nós Aí Dona Belém Acho que o homem Saiu para comer Ademilson Trabalho do Valber Ali no meio Tem buraco Na defesa do Palmeiras Marcelinho Marcelinho Olha o pólio Pode bater Bate Demorou Já se fechou Palmeiras Segundo pau Subindo Completando Tonhão A recuperação Corintiana É feita aqui Com o Ezequiel Todo fechado O time do O Vanderlei Luxemburgo Olha o Leto Era a válida A intenção Do corintiano Número 7 Otávio E a criação Começou no pé Do Ezequiel Quem diria Ezequiel Foi terminar no Leto Ele joga por música Ali com o Valber Mas dessa vez Pulou o disco O Valber passou Da jogada E a bola Foi para a linha de fundo Olha aí A repetição Mostrou tudo isso Que o Otávio falou Luxemburgo Preocupadíssimo Está falando Para o Edmilson Para o Edilson Aqui que é o capitão O seguinte Para grudar no 8 No Ezequiel Que é o Ezequiel Que está armando Ele e o Jean Para marcar ali O Ezequiel Ezequiel é que está armando Todas as jogadas Do Corinthians Segundo o técnico Luxemburgo E não é para sair o time Ele já mandou avisar De novo Vamos ficar Nessa incucuruxação Aqui atrás De novo O Palmeiras tem que Olha se tomar um Complica a coisa O Palmeiras está Naquele esquema Naquela tática Do Vanderlei Luxemburgo Me aperta que eu gosto Então o time recua O Palmeiras O Corinthians parte para cima E o Palmeiras Está sem a opção Do contra-ataque Seria ótimo Para o Palmeiras Se ele estivesse Com o time completo Mas como não está O Edilson voltou Para marcar O Jean Carlos Também voltou Para marcar E ficou só o Maurílio Aqui na frente Olha aí a jogada Do Rivaldo Tentou meter no buraco Olha o perigo Rondando a cara Do Palmeiras Espetou Pandeirantes O Canal do Esporte Novo Presto Barba Plus da Gillette Duas lâminas Mais uma fita lubrificante Para um barbear Muito mais suave 26 redondos Do segundo tempo No Pacaembu Em São Paulo Palmeiras na frente Do Corinthians As 2 a 0 Aí o menino Juari Continua fazendo Aquecimento aqui Daqui a pouco Ele vai ferver De tanto que esquentou Tem que botar água Na cabeça Para botar de novo O ponteiro lá embaixo Henrique Ô Silvio Deixa eu dar uma informação Sobre o Daniel Aquele volante do Palmeiras Que acertou hoje Seu empréstimo Junto ao Guarani Vai disputar o Campeonato Brasileiro Pelo time lá de Campinas Tenta descer o Corinthians Tá todo mundo marcadinho Todo mundo marcadinho Vai agora O valor individual O Leto Se bobear o Parreira Chama o Leto Para a seleção Ô nego Cuidado hein Ô pizinho Que movimento estranho Cidadão Ô Hum Sei 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 Como é que faz Como é que faz Henrique Meteu no buraco Um Roberto tirou Encostou Jean Carlos Olha aí De novo o armador O idealizador O cérebro Ezequiel E bem vindo ele É pênalti É pênalti O quê Não deu Mas olha só Eu quero ver de novo Vamos ver Meu Deus do céu Minha nossa senhora Olha aí Olha aí Ô 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 meu Deus do céu Você acha que foi Eu acho que foi pênalti Sim Foi um pênalti Claro Seu juiz estava perto Do lance Não marcou De uma maneira inexplicável Um jogador de um lado Ameaçou O outro veio Sentou-lhe o porrete E aí E aí E aí pra você Otávio Não ficou claro Pra mim não Silvio O Zéquiel se intrometeu ali Entre dois jogadores do Palmeiras Pra mim aqui não ficou claro não Pra você não ficou claro Mas o nosso Serginho vai repetir de novo O lance da penalidade máxima Que na nossa Na nossa ótica Foi Depois que a bola sair fora Serginho Só pra clarear um pouco A cabeça do Dionísio Pode mostrar agora Serginho Vamos lá pra repetição Daquele lance Que pra nós foi pênalti E para o Otávio Não ficou claro Aí a repetição Olhem o número oito O Leto vem Ele se mete Olha o pé Ó Ó Ó Olha a bola Como não desvia Olha a bola Como não desvia A trajetória Caído E parece que saiu Um cartão amarelo lá Otávio Cartão amarelo Pro Luiz Carlos Vink Portanto é o terceiro cartão amarelo Para o Corinthians O quarto do jogo Tá caído o capitão Palmeiras Edilson Bandeirantes O canal do esporte Coloque no pulso do seu pai O autêntico relógio Dumont Com selo tridimensional Relógio Dumont O primeiro a cada segundo Em São Paulo São pontualmente Vinte e duas horas E vinte e três minutos Tá aí O Vanderlei Luxemburg Dando instruções Ao centroavante Maurílio E passamos 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 amanhã Então vamos passar de Vamos passar de quarta Pra quinta amanhã Amanhã passamos Passamos hoje Olha o Luxemburg Qual era o teor Dessa conversa Não pode ter jogada Pelo lado do campo Então o Henrique E o Marcelo Podem sair com a bola Porque se ele errar Eu tenho a bola diagonal Pra puxar os contra-ataques Então eu joguei o Maurício Mais pelo lado do campo Aqui o Maurílio O Maurílio te respeita Ele grita ele pula Nós todos E os técnicos Os jogadores A imprensa Principalmente os torcedores Todos nós esperamos Muito tempo Pra ver essa cena Que nós vimos ali Do técnico Vanderlei Luxemburgo Dando as instruções Tranquilamente Para o Maurílio Quer dizer Sem ninguém interromper Que é a função Do técnico Felizmente a FIFA liberou E o técnico Que tem o que dizer Chama o jogador E passa as instruções Nada mais normal E nunca o Palmeiras Precisou tanto de instruções Do seu técnico Como agora Vai voltar o Edilson De vez em quando De vez em quando A FIFA libera algumas coisas Não libera o chá de coca O resto de vez em quando Os velhos se concentram Lá Em Charlisburg É Tira aí Arruma aqui O dia que eles tirarem A barreira do futebol Vão fazer uma grande coisa Porque o que mais atrapalha Realmente Retarda o jogo É a formação da barreira Mas os velhinhos Vão tomar um chá de coca E vão descobrir Como é que vamos tirar A barreira do futebol Todo mundo do Palmeiras No aquecimento Os quatro jogadores No aquecimento Mas eu não sei Ele ainda tem uma alteração Para fazer Tem Tem uma para fazer Ele só Tem duas aliás Tem as duas Tem Magrão Juari Estou dando de trás Para frente Magrão Juari Jogadores de Ataque e meio Respectivamente Moraes e William Para jogar atrás E o goleiro Marcos Quem não tem para fazer É o Nelsinho Nelsinho não tem Já colocou Marcelinho Bobô Tupanzinho Leandro E o Hugo Dançaram Olha o Vink O esquema do Varaneiro Luxemburgo É a necessidade Obrigado a que ele faça Isso porque O Palmeiras Está se defendendo Com o Edil Está se defendendo Com o João Carlos O que faz com que A defesa se recomponha Lá atrás Marcação muito firme Do Alexandre Rosa e do Tonhão Mas que o Palmeiras E esse Flávio Conceição Também no meio de campo Amaral Quer dizer Esses volantes Do meio de campo Marcam muito bem O Palmeiras Está realmente Muito bem composto Muito bem distribuído Eu acho Que ele resolveu Acordar Tomou o seu banho Pegou o telefone E resolveu Conversar com a gente Nada como ser Um repórter internacional Não é? Boa noite Meu querido Ali Coimbra Boa noite Silva Boa noite Tatá Juarez Nós estamos assistindo Desde o início A transmissão de vocês E estamos aqui O Silvio Em Teresópolis Que a novidade Você já sabe Que o Jorginho Foi dispersado Mas foi dispersado Só para ir para a Alemanha E jogar a primeira partida Do campeonato alemão E hoje o Parreira Confirmou Que é tudo mentira Que depois das eliminatórias Ele vai sair Da seleção brasileira Porque ele está Com o saco cheio Que não está Com o saco cheio E nem vai sair Da seleção brasileira Depois das eliminatórias É, o problema É que pode ser Que ele não queira sair Nem esteja Com o saco cheio O problema é Os caras estão Com o saco cheio dele É uma oposição Não é ele Coimbra Mas olha aí Olha aí Não está impedido não Não está impedido não Tonhão Quase entrega o ouro Você está gostando Do jogo Ali? Ah, está um bom jogo Dá para a gente Acompanhar Essa evolução Pera que o Corinthians Hoje não está jogando O que ele pode jogar Sempre Que ele vem jogando Normalmente É uma pena Por causa disso Mas o primeiro tempo Foi excelente O Palmeiras foi Um timaço No primeiro tempo Como é que está O meu amigo Miller O Miller está com Grande possibilidade De ser o novo Centro-avante Da seleção brasileira Na verdade O Parreira está Entre o Evair E o Miller Ele não quis adiantar Nada Porque o Evair Era um substituto Direto do careca E ele está em dúvida Realmente Ele está em dúvida Entre o Evair E o Miller Eu acho Que ele vai colocar O Evair Num determinado jogo E vai optar pelo Miller Num outro tipo de jogo Eu acredito Que ele está pensando Muito entre os dois Tá bom Você quer algum recado Para a dona Belinha Ou não? Não Eu saí daí Hoje está tudo bem Lá em casa Graças a Deus E estamos tocando Aqui o barco Tá legal Que temperatura Está fazendo aí Coimbra? Deve estar uns 10 graus Aqui Você está embaixo Do cobertor Ou não? Já estou aqui No quarto Já tranquilo Está sozinho? Estou Como sempre É um homem abandonado É verdade Está lá no alto Viu senhor Até onde o Eli Fica Onde fica a equipe Da Rede Bandeirantes É privilegiado Tá certo Muito bem Muito obrigado Eli Bom sono para você Um grande abraço E siga com essa transmissão Que está muito boa Obrigado Inclusive o Nelson Guzardo Está mandando um abraço Para o Eli Está muito contente com o Eli O Eli levou o TBC direitinho Não criou Não criou problema nenhum A batata dele está assando aqui também Está assando Eu queria dizer o seguinte Quando o Parreira deu a entrevista Para a gente no Esporte Total Eu tive essa preocupação Perguntei a ele Seu contrato com a CBF Vai até quando Parreira? Ele falou Vai até depois da eliminatória Falei daí Ele é esperto Ele percebeu Que eu queria perguntar Ele falou assim Aliás Tem uma cláusula Que diz que estará Automaticamente reformado Até a Copa do Mundo Se o Brasil se classificar Entendeu? Então essa é a situação Bobo ele não é né? Mesmo porque Se o Brasil não se classificasse Não podia estar reformado Porque aí o Brasil não iria Para a Copa do Mundo Eu queria só depois Que o Eli Coimbra Me descobrisse lá em Teresópolis O dia do nascimento Do Parreira Data evidentemente Local e hora Eu vou ver se faço Um mapa astral dele Para ver se ele continua Ou desiste Pode dar 2x0 Para o Palmeiras aqui Mas o Coringão Não está Não está mole não Olha lá Não saiu Saiu Bandeirantes O canal do esporte Acelere a sua sorte No Super Grande Prêmio da Mineira Tem 6 Ômega 50 Fiat E bilhões em dinheiro Esperando por você 35 Realmente o jogo Ficou mais feio né China Depois dessa encolhida Do Palmeiras Esse 35 Que é Boa É o tempo Ah é o tempo É o Corinthians Evidentemente Tem pouquíssimas chances De reverter o marcador né Porque o Palmeiras joga Uma partida hoje Espetacular Taticamente viu Eu acho bonito isso O Corinthians veio Com o seu carrossel Que hoje na verdade Não foi o carrossel Foi um currupio E o Palmeiras Marcou muito bem Os alas né E dificultou Barbaramente a vida do Corinthians Conseguiu 2 gols Belíssimos E de muito oportunismo Com o jogador Edmund Que aliás já foi expulso de campo A vitória do Palmeiras Ainda se torna mais importante E mais bonita Pelo menos até agora Porque o time está jogando Com 10 jogadores Não é Então Olha o Leto Olha o Leto Olha o Leto Ele estava em cima Agora o Dionísio Estava sentado na bola Sobre Henrique Esse aqui é o Arma de novo Marcelinho Carrossel está meio sem velocidade Hoje Ezequiel Olha o capitão Marcelo Encostou para receber Rivaldo Chutada aí É arriscar demais Pode abrir Se meter o número 6 Nas costas Do Claudio Um Maurílio tocou a mão na bola Para saber se é a intenção Lá vai ela Ezequiel Pode bater Olho no lance Sérgio No rodapé esquerdo Uma castanhada De Marcelinho Otávio Muniz Mostrando a grande fase Que vive o Sérgio Que é treinado pelo preparador Zé Mário Do Palmeiras E está se transformando Em um dos maiores goleiros Do Brasil Com condição Inclusive De chegar à seleção brasileira Num futuro bem próximo Agora repito Maurílio meteu a mão na bola Agora não sei se ele caiu Com a mão em cima Ou deu um tapinha De Miguel 14 graus A temperatura no Pacaembu Devolve o Ronaldo Tentou o Alexandre Olha o Leto Olha o Leto Olha o Leto Olha o Corinthians Apertou do lado de cá Pode espetar Travou por baixo Consertou lá atrás Olha aí Ademilson Hum Baixou a cabeça Roberto Carlos Baixou O Edilson caiu Nas costas do Bink Mas chega no Henricão A coisa fica diferente Ezequiel Marcelinho Lado esquerdo Com o Rivaldo É boa bola Bink Falta Está marcada a infração E parece que o Luiz Carlos Bink Com o frio Pegaram o tornozelo dele Olha lá Boa repetição Se bem que ele não deve Estar frio Está valendo Está valendo Vai espetar Vai espetar Aperta Valber Aí agora o Leto Tem que alguém Vem ajudar a encostar No buraco Alexandre Marcelinho O Corinthians Martela Oi 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 que eu estou falando Pelas barbas Do profeta Quase cai a casa Palmeirense E Otávio As vezes esse Moço Valber Chama o jogo Para ele Pela responsabilidade Inclusive que ele ocupa De ter a camisa 10 Nas costas Que historicamente É uma camisa Que dá muita responsabilidade Mas dessa vez Ele chamou até demais Toca no Bobô Que está sozinho Aberto Escancarado Do lado esquerdo Tinha muito mais condição Que ele Toca no Bobô Como é que é o negócio O Bobô estava aberto Aqui dentro da grande área Sozinho do lado esquerdo Ele quis fazer a jogada individual Ah Falou um negócio aí Que eu já fiquei meio preocupado Aqui em cima A verdade é que No segundo tempo Por causa dos 2x0 E da expulsão Do Edmundo O Palmeiras não se preocupou Mais em jogar no ataque O Palmeiras se preocupou Só em se defender Inclusive com instruções claras Do Vanderlei no Xemburgo Ele recuou muito O time Não deixou ninguém Por contra-ataque E para garantir Esses 2x0 É Mais um negócio Então o Corinthians Jogou Martelou Atacou Partiu para cima Mas o Palmeiras Se fechou bem na defesa É mas não acabou não Meu filho O Ezequiel veio O Corinthians Aperta o Henricão Chega Do lado de Carrivaldo Vai E ela Não foi nada Meu filho Isso é cãibra Meteu uma rosca Canela Onde que ela foi O Carlos Vink Está caído Lá fora Do campo Lá atrás É a segunda vez Que ele cai Cãibra Ao que parece Do meu modo De entender Cãibra Parece que tomou Um chute Na canela Direita Na hora Que foi fazer O segundo drible Ali na grande área É muito importante Essa nova determinação Da FIFA O Luxemburgo Está usando Está usando A regra Ali permite O Nelsinho Não vir levantar Do banco Nenhuma vez Eu queria dizer Que 18 mil Público de hoje Aqui é o record Do torneio Que era de Corinthians e Vasco Com 17 mil pessoas Agora é 18 Trabalha por aqui Rivaldo Ali atrás Com o Marcelo 2 a 0 Palmeiras Vamos nos aproximando Do final Desta partida Vamos para 43 42 Rivaldo Bonita Clareada Para o Henrique Admilson É para trás Que ele vai jogar Olha De bico De qualquer jeito Conserta Lá atrás Cláudio Lateral Para o Corinthians A bem da verdade O Corinthians Já estava Por merecer O seu golzinho Marcelinho Pode virar No Ezequiel Que é o cérebro Meu filho Logra lá Valber Para o Ezequiel Rola Rola Isto Vai fazendo O que eu falo Que vocês não se arrependem Vai fazendo Marcelo Essa mortadeira Cidadão Olha o Bobo Isso Bobo Está cansado Tudo bem O Líter não desanima Vem por aqui Marcelo Fica esperando o Henrique Já está autorizado O Vink A voltar Volta Mancando Mas volta Marcelinho Está muito fechado O Palmeiras Valber Tem que chutar Leto Tem que chutar Tem que chutar Tem que chutar Clareou Tem que bater Malandrage Clareou Tem que bater Bandeirantes O canal do esporte Outra vez Outra vez Outra vez Agora Luiz Carlos Primeiro ia discutir Com o Roberto Carlos Quando o Tonhão Tomou as dores Aí ele ficou bravo Com o Tonhão Uma briga ruim Porque ele é gaúcho É uma coisa O Tonhão é brigador É mas ali é gaúcho Ali é sangue quente Você vê que eu brigo com ele Mas eu tenho as minhas ressalvas O Tonhão só na brincadeira Porque meu amigo Se ele me acerta Aqui o ouvidor de tango Não há Carlos Gardel Que eu escute mais Sabe que o Gauchada Dá um caminhão Pra não entrar numa briga Mas também dá Dá a frota inteira Pra não sair né Responde Marcelo Também não é isso o ditado O ditado é da boiada Marcelinho Meteu ali na frente O Leto se mete aqui dentro Da cozinha do Palmeiras Tá valendo Tudo isso Tá valendo Pode seguir Outra vez Marcelo Realmente O Corinthians alugou O meio campo No segundo tempo 2 a 0 Palmeiras ganhando Dois gols Dia de Mundo Que foi expulso No segundo tempo O Edmundo fez Aos 27 e aos 29 Do primeiro E depois Como dizia assim Bom Já fez a minha colha Agora eu vou embora Já tornei bem aqui Agora eu vou embora A subiu a planela Tá embaixo da saia O atacante do Corinthians Você vai acompanhar No próximo domingo Às 11 da manhã Dentro do show do esporte A volta do programa Gol O grande momento Uma criação e apresentação De Alexandre Santos Estamos chegando no fim China 40 44 Eu gostaria de dizer o seguinte Para grandes conquistas Grandes riscos Não é por causa Da derrota de hoje Nem seria por causa Dessa derrota de hoje Frente a um grande adversário Que é o Palmeiras Que o Corinthians Deve abrir mão Do seu esquema de jogo Este é um esquema Que deve ser jogado Com todas as precauções É um esquema Que deve ser montado Porque é um esquema Bonito de se ver Que proporciona espetáculo E que faz com que os jogadores Possam se movimentar muito bem E o Corinthians Está armado Para isso Então Eu acho que na decisão Do próximo sábado O Corinthians deve manter O mesmo esquema Evidentemente Pode variar um ou outro jogador Mas jamais abrir mão Do seu esquema Tanto assim Que no segundo tempo O Corinthians atacou E o Palmeiras Se defendeu bem Foi um bom jogo O jogo digno Da história de Corinthians E de Palmeiras Eu pergunto Esse esquema é parecido Com aquele do Lazzarone Da campeonato do mundo Ou não tem Tem alguma semelhança Não, não tem Nenhuma semelhança Vitória do Palmeiras Nós já estamos Com o tempo regulamentar Ultrapassado Em quatro segundos Conforme marca O nosso cronômetro digital Aí Em cima Do lado direito Do seu vídeo Wanderlei, só armar empate No sábado agora Ganha, né? Não Tem que jogar Tem que jogar O futebol Esse negócio Jogar pelo empate Não existe não Você tem que jogar Para ganhar o jogo Será com dois resultados bons Tá certo, Luxemburgo O negócio é jogar Para ganhar Maurílio Grande figura No jogo de hoje Vai rolar na direção Do Edilson Fica a sobra Lá atrás Com o Ronaldo Você está acompanhando O excesso Do tempo Deste segundo tempo Desta segunda etapa Pois não, Juarez? Não, é que estourou Uma bomba Estourou uma bomba Tão forte Mas tão forte Que a polícia militar Foi no meio Da torcida do Palmeiras Não só para socorrer O pessoal Mas para ver A origem da bomba também É verdade Tá aí a polícia Vendo quem é Que zocou a bomba Espero que não tenha Machucado ninguém E quando será Que nós vamos Nos acostumar A vir aos estádios De futebol Sem bomba Lateral para o Palmeiras Uma vitória importante Do Palmeiras Ratificando desta forma O seu título De campeão paulista Tá querendo botar Na roda o Palmeiras Próximo domingo Você vai acompanhar Com Jota Júnior Direto de Maceió Nas Alagoas Brasil Contra o México Uma partida amistosa Dentro do show Do esporte Comentários de Juarez Soares Reportagens de Elin Coimbra Henrique O Ronaldo O que fez Nesse segundo tempo Foi só bola atrasada Mais nada Marcelinho Termina a partida No estádio do Pacaembu Vitória do Palmeiras 2 a 0 Obrigado pela sua atenção Pelo seu carinho Pela sua sintonia Nosso próximo encontro Sábado 4 da tarde Aqui mesmo Com o segundo O que é o que é o que é o que é?